Fala galera, tudo bem? Sou o Tiago Cardoso e eu vim compartilhar com você uma palavra de Deus para o seu coração. Lamentações, capítulo de número 3, o verso 21, vai dizer um texto muito clássico, mas muito lindo, que traz para nós uma esperança de um novo tempo. A Bíblia vai dizer, traga à memória aquilo que te traz a esperança. Essa fala de Jeremias é que me intriga, porque o povo está vivendo um período muito complicado. Eles estão exilados na Babilônia, estão longe das suas casas, das suas famílias, das suas raízes. É um tempo diferente, é uma terra distante de idolatria, de complicações. Jeremias vai olhar para aquele povo que está frustrado e no mesmo livro de Lamentações, ele vai dizer que os anciões, os velhos, já não têm mais desejo de cantar, já não têm mais força para cantar. No mesmo texto, ele vai dizer que os jovens, já não têm mais desejo de sair de casa, de louvar, que os instrumentos estão guardados, porque não há expectativa, não há perspectiva de mudança. E aí Jeremias está trazendo a esse povo algo muito interessante. Traga uma memória, o que é que trouxe vocês até aqui? Quem foi o Deus que entrou lá no Mar Vermelho, que abriu o Mar Vermelho para que vocês passassem seco? O Deus do deserto, que o sapato, o sapato crescia conforme o pé, a roupa não envelhecia. Vocês precisam lembrar desse Deus. Vocês precisam lembrar de quando vocês receberam maná, e quando vocês não quiseram maná e quiseram carne, vocês receberam carne, e ele supriu a necessidade de vocês, da água que saiu da rocha. Então, vocês não estão servindo a qualquer Deus, a um Deus que cuida de vocês, a um Deus que trouxe vocês até aqui e agora ele vai abandonar, agora ele vai deixar? Não. Toda crise, toda luta, todo problema, toda guerra que a gente enfrenta, nada mais é que um puxão de orelha de Deus para nós, para que a gente volte para o caminho, para que a gente volte para a verdade de novo. Não dá para ter uma vida do jeito que você quer, como você quer. Deus não quer dividir você com aquilo que o mundo está te oferecendo. Deus, ele quer compartilhar com você segredos, ele quer compartilhar com você coisas só entre você e ele, mas ele não pode fazer isso se você não estiver alinhado com ele. Então, eu não sei o que te decepcionou, o que te tirou da presença dele, mas você precisa relembrar de novo. Quem você era? O que você já enfrentou? Você não pode, escute isso aqui, olha para mim, você não pode desprezar o teu passado. É o teu passado que te forjou para chegar até aqui. Você mesmo sabe, você nem imaginava que você chegaria aqui até hoje. Você não esperava que você chegaria aqui. Você mesmo disse, eu não aguento mais, eu vou desistir, não dá para mim. E olha onde você está agora. Ninguém na sua família teve condições de fazer uma faculdade, olha onde você está. Ninguém na sua família teve condições de abrir uma empresa e olha as ideias que Deus está te dando, olha as portas que Deus está abrindo para você. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Quem era você lá atrás? Sabe essa gravação aqui? Nós estamos em um estádio de futebol. Aqui me traz à memória aquilo que me dá esperança, porque um dia eu saí daqui frustrado. No gol que tem aqui à minha direita, eu saí daqui desse campo machucado um dia, decepcionado, frustrado. Tinha vários olheiros aqui me olhando e era uma grande oportunidade da minha história mudar, da minha vida mudar. E eu saí daqui arrebentado, eu entrei no vestiário que está aqui, logo atrás aqui, e eu entrei ali chorando, tentando entender por que de tudo isso. Magoado, chateado. Aí eu lembrei, peraí, eu já andei de cadeira de rodas, eu já fui sequestrado, eu já fiquei paralisado, tive uma paralisia em todo o meu corpo, devido a uma pedrada que eu levei de um torcedor saindo de um estádio. Aí eu lembrei de tudo isso, eu falei, peraí, Deus foi comigo, Deus me curou, Deus me sarou, Deus me livrou. Não é agora que Ele vai me abandonar. Eu não posso apagar o meu passado, pelo contrário, mas eu devo olhar para o meu passado e lembrá-lo que Deus é aquele que tem o poder de mudar a nossa história. Traz à sua memória aquilo que te dá esperança. Você era para ser um ninguém rejeitado por todo mundo e olha as portas e as oportunidades que Deus tem te dado. Não vire as costas para aquilo que Deus já tem feito na tua vida. Pelo menos por alguns minutos, dobre o teu joelho e agradeça a Deus. Seja grato por aquilo que você era e por aquilo que Deus te tornou. Tiago, Tiago, infelizmente eu não sou quem eu gostaria de ser, mas olhe para você, perceba que você já não é quem você era antes. Tiago, eu ainda não sou quem eu gostaria de ser, mas olhe para você e perceba que você já não é quem você era antes. Traz à memória aquilo que te dá esperança. O passado não te matou, não te destruiu, só te deixou mais forte. O passado não te matou, o passado não te destruiu, o passado te deixou mais forte. É esse passado que forjou você. É esse passado que te deu estrutura, forjou teu caráter e te trouxe até aqui. Então olhe para mim, não desista. Vem um tempo novo de Deus para você. Traz à memória aquilo que te dá esperança e recomece daqui para frente. O recomeço está com você, porque as oportunidades, Deus vai te dar. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tchau, Legenda Adriana Zanotto